Vou fazer um salpicão, bem simples, rápido e bem fácil. Aqui eu já tenho aqui de peito de frango cozido, cozei ele com sal. E agora eu vou temperar aqui ao meu gosto. Vou picar aqui uma pimentinha de cheiro. Temperei a gosto, tá pessoal? Aqui uma pitadinha de pimenta do reino com cuminho, bem pouquinho. Um pouquinho de sal. Esse peito de frango já foi cozido com sal. E aqui eu tenho cheiro verde, vou colocar cheiro verde, cebola picada. Tem umas pimentinhas de cheiro aqui, pimenta biquinho. Vou deixar pra mim colocar por último, por cima do salpicão. Lembrando que aqui é cheiro verde e cebolinha picada tudo junto. Misturei bem. E aqui meus amores, nesse prato eu tenho aqui um monte de coisa. Aqui eu tenho, ó, azeitonas, milho verde, cenoura ralada, batatinha, uvas passas, maçã, presunto e queijo. Eu vou colocar tudo aqui dentro e vou misturar tudo. E aqui agora eu vou só misturar aqui. E agora eu vou colocar maionese. O correto seria eu colocar também creme de leite. Mas como eu não tenho creme de leite, eu só vou colocar só maionese, tá? É só misturar. Pronto aqui meus amores. Eu vou passar ela pra essa travessa aqui. Eu acredito que é pequena, mas vai essa aqui mesmo. O correto seria se eu tivesse colocado em uma vasilha maior. Eu vou colocar aqui mesmo. Gente, eu tô aqui derretendo. Derretendo de calor. Pensa num calor que tá aqui nessa... Vou mostrar aqui de perto. Aqui eu vou jogar na data palha. É uma receita simples, básica. Às vezes a gente tem até as coisas tudo em casa. Os ingredientes. Se você não tiver um, você pode substituir por outro. E dá pra fazer. Tranquilo. São coisas assim que a gente acha que vai gastar um absurdo, horroros pra fazer. Mas não. Olha aí, ó. E aí eu vou colocar minhas pimentinhas. Pode fazer uma decoração assim. Com uma folha de salsa ou coentro. O que você tiver. Mas não deixa de fazer, gente. Olha aí, ó. Então é isso, meus amores. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe. Qualquer dúvida. Deixa aí abaixo nos comentários. Tá bom, gente? Beijo a todos com Deus. Até o próximo vídeo.